Olá, chegamos aqui no Hollywood Studios e o primeiro brinquedo que a gente vai ali na Hollywood Tower, que é um negócio de terror. Olha que lugar lindinho que é, Fábio. Olha só que graça. Fofo, né? Olha. Planet Hollywood. Olha que lugarzinho legal. A gente já vai lá pra aquele brinquedo ali. Com fome, não comemos nada. Olha só que lindos. O que é isso aqui do Mickey? Isso é uma lojinha. Ah, vai chover. Olha o tempo. Hã? E se chover, vai acabar. Tchau, gente. Depois eu conto como foi o brinquedo.